Então quer dizer que você virou blogueira mesmo. Me diz uma coisa, depois que ela virou blogueira, algum dia você encontrou comida pronta aqui? Tá mentindo, é? Misericórdia. Depois que ela virou blogueira, nunca mais você almoçou em casa, foi? Mas é porque hoje eu saí ali. Só hoje, foi? Olha o que eu comi aqui, ó. Ah, papai comi. Olha aqui. Vixe, já tá... Meu filho, você nunca mais vai comer, se depender disso. Tá lascado agora. Eu vi que você tentou comer isso aqui, né? Diz que eu tava congelado quantos dias aí? Cinco anos? Cinco anos no gelado de nós. Cinco meses até vai. Cinco meses no ar. Por cinco meses que você queria matar essa? Você comece isso aí, ia dar um teto num furio. Só congelado aqui. Congelado, congelado, congelado. Difícil, rapaz, é alto, velho. Delícia, velho. Você ganhou isso? Desculpa. Vem se quiser eu não tava aí mais. Você gostava disso aqui. Que é isso, Danilo? Que é isso, Danilo? Que é isso, Danilo? Para, velho. Nossa, é grande, velho. Não estou me vendendo não, mas cortei o cabelo e fiquei tão gostoso. Oxe, eu não gosto. O que você não faz? Eu ia ficar... Quando filme de perto não, porque eu sei que eu gosto de filmar de perto que cria. Você fez de pé de longe, porque é longo. Rapunzel? Você cortou o cabelo ou foi? Não, tirei para lavar. Você cortou o cabelo? É reunião da noite, é? Reunião da noite, é? Meu filho, eu peço esse cabelo, ainda não fui? Meu Deus, eu vou morar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? Eu sou lutado de japonês de judô. É mesmo? É o que? Você está viajando, hein? Você é japonês? O que? Eu disse que eu... É um golpe, pô. Chave de roda. Pode ter um golpe da sua... Do monstro, eu vou catar. Vai, catar? É. Vai. Cate, Cate, vó. Cata aí. Um esforço de temporal, né? Está aqui, está aqui, está aqui. Eu, 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 eu... Não volta pra mim, eu te amo de verdade. De verdade. Eu, 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 eu